Combata as varices com tratamento caseiro de vinagre e tomate verde. Aplicados de forma tópica, a combinação de nutrientes do tomate verde e do vinagre pode ser de grande ajuda na hora de combater os incômodos gerados pelas varizes. As varizes são veias que se dilatam devido às dificuldades que a circulação tem para retornar com normalidade até o coração. Hoje queremos compartilhar um tratamento alternativo de vinagre e tomate verde, conhecido por seus efeitos calmantes e anti-inflamatório, que são ideais no alívio deste problema. As varizes são um dos problemas estéticos mais comuns na mulher que, em geral, desenvolve-se na idade adulta devido a questões genéticas e hormonais. Em um corpo saudável, as válvulas impulsionam o fluxo sanguíneo de forma constante, para que passe da parte inferior do corpo até o músculo cardíaco. No entanto, devido ao desgaste e enfraquecimento que tendem a sofrer, são gerados problemas inflamatórios, que acabam na formação de veias varicosas. Mesmo que no começo passem despercebidas, e não representam um problema de saúde, com o passar do tempo, podem conduzir a uma incômoda sensação de peso e dor nas pernas. Devido a isso, é primordial prestar atenção, melhorando os hábitos de vida, e levando em consideração, alguns remédios que aceleram sua recuperação. Tratamento caseiro de vinagre e tomate verde para aliviar as varizes A combinação de tomate verde e vinagre de maçã nos traz uma terapia natural, para reduzir o tamanho das varizes, que se formam nas pernas. É um tratamento de uso externo que, depois de várias aplicações, ajuda a desinflamar as veias afetadas e melhora a circulação do sangue. Seu conteúdo de nutrientes essenciais, como as vitaminas e minerais, apoia as funções do sistema linfático depois de serem assimilhados através da pele. Graças a isso, os líquidos e toxinas retidos nos tecidos, são eliminados com normalidade, e deixam de ser um obstáculo para o controle deste problema. Benefícios do vinagre de maçã O vinagre de maçã, é um tônico natural com propriedades vasodilatadoras e anti-inflamatórias que, se aplicado de forma regular, reduz o aspecto das varizes. Contém ácidos naturais, além de vitaminas e minerais, que ativam a circulação de sangue, enquanto reduzem o risco de envelhecimento prematuro. Sua aplicação externa exerce um efeito analgésico e relaxante, o que pode ser útil, quando as varizes causam dor e sensação de rigidez. Como se fosse pouco, seus nutrientes beneficiam a saúde da pele, por isso que ajudam a manter sua firmeza nesta zona do corpo. Benefícios do tomate verde O uso externo de tomate verde se tornou popular, como um remédio alternativo e econômico para as terríveis varizes, que se formam nas pernas. Esta hortaliça conta com grandes quantidades de licopeno, um antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativo e a inflamação. Seus ácidos naturais agem de forma similar a alguns dos compostos da aspirina. Assim, favorecem a circulação do sangue e reduzem o risco de coagulação. Em alguns casos ajuda a restabelecer a função das válvulas das veias, promovendo o fluxo do sangue até o coração. Somado a isso, é um ingrediente refrescante, rico em água, cuja aplicação acalma o cansaço e a tensão. Como preparar este tratamento de vinagre e tomate verde Para preparar este tratamento contra as varizes, você deve se assegurar de adquirir vinagre de maçã 100% orgânico, já que as apresentações refinadas não contam com a mesma riqueza nutricional. No entanto, se não tiver a pele sensível, pode testá-lo sozinho. Ingredientes 5 tomates verdes 1 xícara de vinagre de maçã orgânico 250 ml Utensílios Frasco de vidro com tampa venda adesiva, ou gase Modo de preparo Corte os tomates verdes em várias rodelas e coloque-as no frasco de vidro. Cubra com o vinagre de maçã e selo e o produto durante 48 horas. Coloque em um local fresco e escuro, para que fique bem concentrado. Modo de aplicação Pegue várias rodelas do tomate e, depois, coloque-as sobre as veias varicosas. Cubra por completo as áreas afetadas e cubra com uma venda adesiva ou gase, para que o tomate se mantenha fixo. Deixe-o agir durante 40 minutos e o enxague com água fria. Repita seu uso todos os dias, no mínimo por duas semanas. Segue sofrendo com as varizes. Anime-se e prepare este remédio natural e use-o de forma contínua para conseguir bons resultados. Saiba que, mesmo que não seja milagroso, ou similar, pode ser muito útil, para reduzir significativamente esta condição. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.